E aí Galera, pra fazer o troféu Procurado vivo ou bem vivo Vocês vão ter que vir Aqui na casa da Maud Com o Trevor, da uma missão do Trevor E então eu tô aqui De carro, com o meu fuscão Off-road, e vocês vão vir aqui Ao norte do mapa, bem aqui onde eu tô marcando pra vocês Tá nessa casa Na verdade ali na outra casa, ali no final da rua Que eu marquei, tá me marcando errado Aqui tá o mapa central e aqui mais pro norte Aqui pra região mais do deserto Que é onde o Trevor tem a casa e tal É onde vocês vão tá Iniciando a missão A missão da Maud, ela vai te dar Uma pista de um fugitivo e tal Então, e você vai lá e aceita Ok? Então beleza A gente vai tá vindo até a casa aqui E aqui Olha só, tem essa casa Passei direto Ficou um brabo Então tamo aqui com o Trevor E ela vai te dar um alvo pra você eliminar Essa é a casa, ela vai tá nessa mesa que vocês tão vendo E aí vai, você chegando próximo à mesa Já vai desbloquear a missão Aí você vai ter que esperar um tempo Até ela te mandar um e-mail Um primeiro e-mail com a localização Falando sobre o primeiro fugitivo Bem, então agora é o segundo momento que chegou o e-mail Vocês podem tá vendo ali Da Maud E aí você vai tá abrindo aqui Você pode tá abrindo o celular, ok? Então Aqui ó, você abre o celular Vai em e-mail E vai tá aqui ó Da Maud, tá? E aí ela te manda um pouco sobre o criminoso Não adianta você ir no local Que eu vou mostrar pra vocês Sem essa mensagem ter vindo Essa mensagem tem que ter vindo primeiro Pra você ir no local, ok? Então agora a gente vai até lá Bem galera, é nessa pedreira Que não fica muito longe Ó, olha só Fica até que bem perto Tá? É bem aqui no cantinho Na região norte Do mapa Se você tiver na história ainda nessa parte Você vai identificar E o cara tá bem no meio Só que a gente vai ter que levar ele vivo Então o que eu recomendo? Ele tá ali ó No meio daqueles dois carros Aí você vai fazer o seguinte Você vai Descer a pedreira Ok E aí vocês já vão se armando, tá? Vocês já vão se armando Pega aqui a sua arma E ele vai fugir pro carro Você atira aqui na roda Na de trás Depois na de frente Ele vai sair do carro Você mira pra ele Ele vai se render E agora é só você Entrar no carro Que ele vai te seguir E entrar, ok? Então olha só Tô rendendo Beleza E agora ele vai começar a te seguir E você leva ele pro carro Beleza? Então tá aí galera Tá aí Então Você vai levando ele pro carro Caso ele fuja Basta você fazer um loading Ali antes de você render ele E Refazer a missão Ok? E Como são quatro fugitivos Você pode fazer com outros Então agora aqui galera Já estamos chegando perto Da casa da Maldi Você vai ter que levar ele Pra casa da Maldi Vai ter uma cutscene E aí você ganha o troféu Se você acidentalmente Tiver feito esse Pegou esse fugitivo e tal São quatro fugitivos Então é só você levar um deles Vivo pra Maldi O ideal é você levar vivo Porque você ganha Se não me engano Dez mil por cada um Então dá pra farmar uma grana boa Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo bem bacana E É um troféu Eu vi que não tem muita gente Uma porcentagem baixa desse troféu Então Já fica aí Pra quem quiser fazer Beleza? Então é isso aí galera Valeu Falou E eu encontro vocês No próximo vídeo Valeu